Mais uma vez a gente chega nesse assunto, né? Defendendo ditadores. Só querendo se encontrar com eles. É meu amiguinho, é isso, é aquilo, é outro. Sempre aparelhado, sempre ali junto com esse pessoal. Poxa, o que eu quero implantar então no país que eu governo? Se eu estou sempre do lado dos povos, né? Eu ficar sempre andando com o pó. O que eu vou acabar comendo? O que eu vou acabar me tornando? Tem gente? Tem. Não? Tem. Você, segundo estudos, nós somos a média das cinco pessoas. E a gente mais anda, mais tem contato. Eu só ando com ditadores. Não precisa falar mais nada, né? Muita gente... É assim, o pessoal tem um pouquinho aqui de coisa legal. Ele já sabe o que está acontecendo. Desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. Eu acho que desde o ano passado, né? Só que tem um mínimo ali de entendimento. Desde o ano passado já sabe o que está acontecendo. Mas, do lado de lá... Esse não entende. Ah, agora os empresários vão pagar imposto. Ah, a Uber agora... Agora a Uber está laçada. Vai ter que pagar. Ela vai embora, cara. Olha a mente dessa turma, mano. Eles acham que o empresário precisa deles, cara. Para sobreviver. Não, velho. Eles precisam do empresário para ter emprego para sobreviver. O empresário é... Quem tem, faz em qualquer lugar. Quem tem isso aqui, ele consegue fazer em qualquer outro lugar. Só que a turminha lá não entende isso. E agora os empresários... Mais de 400 mil empresas já foi para o ralo, né? Em oito meses. É pouco. Mais de 400 mil empresas já foi para o ralo. A CIDADE NO BRASIL